Pra todos os niggas que estão no club, estão a dar DEP Pra todas as ladies, copo no ar, vamos dar DEP Olha a esquerda tá DEP, 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 direita tá DEP, DEP, DEP Olha o meio tá DEP, 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 DEP Todo mundo a dar DEP, vamo lá todo mundo a dar Vamo lá todo mundo a dar Vamo lá todo mundo a dar Eu estou rodeado com meus parças e as nossas, fim e velas são de raça E vejo invijosos tipo traça, e algo tá doé, não, não disfarça E quando chegamos é sassa-saça, bebemos dos troféus, não somos taças De repente o champagne bebe da garrafa, poupa outro universo mesmo sem NASA Conectados em todo lado Wi-Fi, metadreno no Play, Spotify Notos mergulham no bolso, o sky tie, não fazes parte do andamento, bye bye Os negas brilham tipo as luzes, diz que ousa vive-la a vida louca, tipo Cisco Hoje o tudo vai abaixo, nem falo de cismo, porque desarrumo sempre onde batem Viu os negas que estão no club, não há da DEP Pra todas as ladies, como no ar, vamos dar DEP Olha a esquerda tá DEP, 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 direita tá DEP, DEP, DEP Olha o meio tá DEP, 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 DEP Todo mundo a dar DEP, vamo lá todo mundo a dar Ambiente quente, boy the pretty lady, o mamba aqui tá mesmo no limão Óculos escuro na cara, não segue a minha bala, para, para, vacilão Não se drena, embora rija, beba até doer a tíbia Vamos partir a loiça, quebrar a casa, destruir imobília Bera, paranoia de família, DEP, estamos a bombar a bilha Guys, respeita só a guerrilha, essa é a trilha da tua filha Da tua mãe, da tua prima, da minha mãe, minha vizinha Dá só DEP, não vacila, nós na vida, estamos na via No manzelo, com a tua tia, a estragar a bacia A perder calorias, a reduzir essas trias A meter o corpo em dia, a tropeira, tá em linha As garrafas tão vazias, as peras tão quentinhas DEP Vamo lá, toto p***a Pedem as outras, as nossas mustas Vamo lá, toto p***a Mamba, quita mesmo no limão Vamo lá, toto p***a Me deixe na briga, estamos na via Vamo!